Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais a respeito da caçadora com cano de 12 polegadas, em especial o cano normal, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por que nós estamos fazendo tanto vídeo a respeito do cano de 12 polegadas? Apenas por esclarecimento. O cano de 12 polegadas é muito pouco conhecido no Brasil, muita pouca gente conhece, então muita gente por desconhecer o cano tem dúvidas a respeito do cano. Então às vezes a pessoa não sabe se o cano é bom, é ruim ou é ótimo, né? Então as pessoas têm essa indecisão. Gostaria de falar que nos Estados Unidos o cano de 12 polegadas já é muito conhecido, principalmente na Air Force Italo. Existe a Air Force Italo nos Estados Unidos que utiliza cano LW, né? De 12 polegadas, de excelente precisão. Se vocês verem o review do pessoal lá dos Estados Unidos, todo mundo ama essa arma nos Estados Unidos por ela ser compacta. E a gente quis trazer também isso para vocês, ou seja, ter uma arma compacta, leve, que não perdesse a energia. Vamos começar pelo seguinte, uma Talon, uma Air Force Talon nos Estados Unidos, ela gera em torno de 800 FPS. Isso a gente já superou aqui com a caçadora, ó, faz tempo, tá? Faz tempo que a gente superou. Mas vamos aos detalhes, tá? Qual é a dúvida do pessoal em relação ao cano de 12 polegadas? Será que o cano de 12 polegadas agrupa? Será que o cano de 12 polegadas atira chunga pesado? Será que o cano de 12 polegadas realmente é eficiente? Essa é a grande questão hoje das perguntas que temos aqui. Primeiramente, vamos falar que hoje nós temos uma playlist aqui no nosso O2B, chamada Caçadora Mais, onde tem todos os vídeos da Caçadora Mais. Então, tem todas as dúvidas aí que é de acordo que vai aparecendo, vai colocando nessa playlist, vai fazendo vídeos, vai colocando nessa playlist. Nós já fizemos aqui um vídeo do cano normal e o cano de slug, tá? Com chumbo de 36 grans. O agrupamento foi muito sumelhante, deu 18 milímetros aproximadamente, tanto cano normal quanto cano de slug. Então, eu já sabia qual era o agrupamento que eu ia ter com chumbo de 36 grans. Então, eu já descartei esses chumbo, tá? Então, os chumbo estão descartados, porque eu queria um agrupamento mais fechado, mais conciso, tá bom? A grande realidade é que hoje nós pegamos a caçadora, tiramos aquele parafuso, tem um parafusinho aqui atrás na válvula, tirei aquele parafuso para que ele desse mais energia, a arma desse mais energia. Abri um pouquinho a torneirinha, deixei a arma com uma saída de ar mais forte, ou seja, um gasto de arma maior. Também coloquei a mola um pouquinho para cima aqui, ó. Ela está quase tampando a boca do cano. Então, ela está com mais força na mola aqui, então ela bate na válvula, ela abre mais a válvula e com isso gera mais energia. Geralmente, eu estava fazendo os testes nessa posição aqui, ó. Ó, os testes eram feitos assim. Olha aqui, aparecendo base, 8 milímetros de cano. Nesse teste especial, nós colocamos mais força ainda, tá? Mais força ainda, ou seja, deixar um pouquinho para frente. Então, a arma ficou com mais força, sem dúvida alguma. Vamos falar da energia calarela. Olha, nós fizemos três disparos com chumbo de 29 grams. Três disparos. Deu uma média de 901 fps, que dá 275 metros por segundo e gera absurdos 71 joules, pessoal, com chumbo de 29 grams. gera 71 joules com chumbo de 29 grams. Isso no segundo estágio. Primeiro, segundo estágio. Força máxima dela com 250 bar. Ou seja, é muita força. É muita força. Vocês podem procurar muita arma aí no mercado que nunca vai chegar nessa força da caçadora com cano de 12 polegadas. Tem muita arma no mercado e não chega. Mesmo armas 635, tá? Mesmo arma 635 não chega na força da caçadora com cano de 12 polegadas. Isso, 71 joules, significa que ele vai dar 26 taylor. Taylor é uma grandeza lá que é para fazer abates de animais, tá? Então, dá 26 taylor. Mas também nós passamos no cronógrafo. O chumbo de 15,89 grams, que é esse aqui, junto com o jumbo de aborô, é um chumbo de 15,89 grams. A média deu 1041 fps. 1041 fps dá 317 metros por segundo e aproximadamente 52 joules, que dá 16,5 taylor. Olha só. No segundo estágio, chumbo de 29 grams dá 71 joules. No segundo estágio, chumbo de 15,89 grams dá 52 joules, tá bom? O que significa isso em diferença de energia? Do 15,89, do 15,89 grams para o de 29 grams, há um acréscimo de energia, um acréscimo de força de 37%. Só de você trocar o chumbo, você aumentou 37%, tá? 37%. É muita energia em só trocar o chumbo, tá? Também, pular de 16,5 taylor para 26 taylor. É uma grandeza de abate, vocês veem que aí é muita energia mesmo. Mas não é só isso que a gente procura, a gente não procura só o aumento de energia, a gente procura também o agrupamento, a gente precisa de um agrupamento conciso. O que é um agrupamento conciso? É isso daqui, ó. Tá vendo? É isso daqui. Chumbo top magnum, chumbo top magnum dá chumbo matador de 29 grams. Chumbo matador de 29 grams, gerou 71 joules a 22 passos, tá? 22 passos, deu um agrupamento de 12 milímetros. Se você pegar dois chumbinhos e colocar um do lado do outro, né? Dá 11 milímetros. Se você colocar aqui, vou colocar quatro aqui, ó. Se você colocar quatro chumbinhos, 5.5, praticamente é 11 milímetros. 11 milímetros. Ou seja, é como se pegasse quatro tiros um do lado do outro. É um agrupamento espetacular, mas a gente não quer só isso. A gente quer saber também se essa arma atira chumbo leve. Será que mesmo ela atirando chumbo de 29 grams, ela vai ter o mesmo agrupamento com chumbo leve? Tá aqui, ó. Chumbo leve tá aqui. Também deu o chumbo de 15,89 grams, deu 12 milímetros também. Ou seja, tanto faz com o chumbo pesado de 29 grams, quanto o chumbo leve de 15,89 grams, é uma agrupa igual. Então, hoje eu não vejo dificuldade nenhuma em utilizar o cano de 12 polegadas. O cano de 12 polegadas é excelente. É um cano top demais da conta. E ele aceitou muito bem o chumbo leve e aceitou muito bem o chumbo top magno de 29 grams da chumbo desmatador. É um espetáculo. Eu falava assim, isso me impressionou demais. Porque, como eu já tinha feito o agrupamento com o de 36, eu achei que iria ficar semelhante aqui ao de 36, Mas não ficou, não. Ele agrupa, o de 29 agrupa muito mais. O de 29 agrupa muito, muito mais do que o chumbo de 36 grams. Então, hoje, essa arma, nessa configuração, válvula sem restrição, com o cano ajustado nessa potência, tanto com o chumbo normal quanto com o chumbo de slug, deu um agrupamento de 12 milímetros em 22 passos. Então, para mim, está excelente, para uma arma que é tão compacta e gera tanta energia. Se vocês procurarem no mercado, vocês vão ver que tem 635 que entrou no Brasil, que gera 60, 59 joules. Para vocês terem uma noção de quão forte essa arma é, mesmo no 5.5. E mesmo utilizando um cano normal. A arma, ela é precisa, faz um agrupamento espetacular. Basta você saber ajustar a sua arma. Se você souber ajustar a sua arma e saber escolher os chumbo, com certeza você vai fazer agrupamento bom, com certeza você vai fazer uns abates legais e com certeza você vai se divertir muito. No próximo vídeo, então, pessoal, a gente vai fazer com o cano de slug, tá? Que é o cano de normal. Acho que nós acabamos, já terminamos os vídeos de agrupamento, de velocidades e tudo mais. Então, está aqui o cano normal, vai ficar guardadinho agora. E nós já vamos para os próximos vídeos com o cano que atira slug, tá? E aí, a gente já vai para slugs mais pesados, ou seja, 36, 40, 50 grans. Vamos ver como o cano de slug realmente usa os slugs, tá bom? Muito obrigado, pessoal. E até a próxima. Valeu! 905. 905. 901. 897. Vamos dar um spread aqui. Agora nós vamos fazer o teste com um de 15 grans, tá? 15.89. 1056. 106. 104. 1028. 1098. vamos lá para o primeiro primeiro teste, máximo 1905, mínimo 897, a média 901 tá, 901 29, 901 901 dá 70 Joules, tá vamos para o segundo aqui agora máximo 1056, mínimo 1028, média 1041 15.89, 1041 dá 51 Joules 15.89, 1041 15.89, 1041 Tchau. Tchau.